Olá pessoal, hoje eu vou responder uma pergunta da Elba, Elba Souza, que ela pergunta assim Preciso de mais uma ajuda, eu nunca fui de mexer com ninguém, mas se alguém mexesse comigo, eu me sentiria, eu me sentia obrigada a revidar. Depois de assistir aos seus vídeos, passei a me sentir culpada por esse comportamento e essa culpa me fere. Se você puder gravar um vídeo explicando esse sentimento. Bom, o que acontece é que todos nós somos programados, Elba, para agir de uma determinada forma. E quem executa, quem manda esses programas para nós é um sistema, que é o sistema que existe hoje, que é vigente em todo o planeta, que guia os nossos passos, que nos mantém prisioneiros dentro de alguma coisa que serve a esse sistema. Então essa questão da culpa, nós temos a nova, tu tem que revidar, porque se tu revidar, tu vai deixar barato. E é justamente o oposto daquilo que o Cristo falava, né? Que nós temos que dar a outra face. Só que nós nos ficamos culpados por isso. Nos sentimos culpados. Então, culpados. Então a questão principal é que nós temos que precisamos, ou deveríamos entender, e que existe um programa que foi implantado na nossa mente para que a gente pense dessa forma, para que nós vamos sentir dessa forma e vamos atuar dessa forma. Porque isso serve a esse sistema, a questão da culpa, a questão do medo, dos programas subliminares que estão no nosso inconsciente. Então isso é uma coisa que é muito boa para o sistema, porque o sistema ele se alimenta disso. Então, para que a gente possa estar saindo disso, nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber que nós estamos atuando de forma mecânica. Que isso está atuando, que está fazendo com que nós estejamos tendo uma determinada reação mental com relação a isso, porque isso é um programa que está rodando, é um sistema que implantou um programa dentro de nós, para que nós nos sentíssemos culpados. Então se uma pessoa vem e nos ofende, ou nos faz uma coisa ruim, na verdade essa pessoa, ela está fazendo para ela mesma. Porque existe um acordo, entre aspas, que é uma ideia, vamos colocar assim, que todos nós somos um. E se eu pensar que o outro está fazendo para mim, mas na verdade ele está fazendo para ele mesmo, e se eu não tiver nenhuma reação com relação àquilo que o outro está fazendo para mim, aquilo fica como um cheque sem fundo, como um presente que eu não preciso daquele presente. Então se uma pessoa me ofende, ou diz alguma coisa, ou diz uma gracinha para mim, e eu disse, não, eu tenho que revidar, eu tenho que dar a resposta ou dar o troco. Então vai acontecer uma outra coisa que acontece nisso, é que eu vou estar, por exemplo, eu estou numa energia, que é uma energia positiva, e essa outra pessoa vem e toca dentro de mim, e toca num sentimento, e que é uma coisa negativa, porque eu vou reagir frente àquilo que ela está me propondo, aquela ideia dela, então eu vou estar indo para o nível dela. Eu vou estar me colocando no nível dessa pessoa. E quando nós nos colocamos no nível dessa pessoa, ou seja, uma pessoa que está numa vibração mais baixa, nós também vamos para lá. E aí nós estamos dando também a nossa energia para essa pessoa, porque ela vai se sentir satisfeita, porque ela vai olhar para nós e vai nos cutucar naquele ponto que é o nosso ponto fraco. Isso tem outras implicações, por assim dizer. Tem as implicações da questão de o que eu estou fazendo com os meus sentimentos, por que eu estou reagindo frente, quem está reagindo. Então, num primeiro momento, não é dizer assim, ah, eu vou aceitar o que ela está me dizendo, mas apenas observar e não reagir. E não tem por que carregar culpa, não tem motivo nenhum. E se tu está carregando uma culpa dentro de ti, então aplica o Pono Pono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Aplica isso dentro de ti, porque essa reação que existe dentro de todos nós, ela é uma reação mecânica. Então, o que acontece? Para que a gente possa sair dessa reação mecânica, é preciso que nós estejamos conscientes do que nós somos, de quem nós somos. E se eu me coloco na mesma vibração daquela pessoa, que é uma vibração negativa, eu vou estar me rebaixando aquele nível dela. E não é questão que a pessoa dá um tapa e tu não vai... Não é isso, não é uma coisa física, é uma coisa que normalmente é uma agressão moral. Essas pessoas, normalmente, que nos agridem, elas são pessoas que estão tão mal com elas mesmas, a vida delas está tão ruim, que o único meio, muitas vezes, que elas olham, é uma pessoa que está tentando rebaixar a outra, uma pessoa que está tentando usurpar do seu poder em relação a outra, uma pessoa que está menosprezando, enfim, todas essas coisas que, de alguma forma, tentam nos colocar para baixo, ou a pessoa tem que se colocar acima de nós, pensa, o quanto baixa é essa pessoa? Que ela precisa disso, desse artifício. Ela mesma não se sustenta na sua própria energia, então ela tem que estar pisando em cima dos outros. Só que quando ela pisa em cima dos outros, ela vai ter contra ela, quer ela queira, quer ela não queira, a lei do karma. Então, porque tudo aquilo que eu faço volta para mim. Então, por que eu vou me colocar na energia dessa pessoa? Não tem porquê. Então, não é questão de aceitar. Não tem porquê absorver isso. É só olhar para essa pessoa, que você pode ter pena dela. Porque ela é uma coitada. É uma coisa simples. Pode ser simples e pode ser complicado. Porque dentro de nós, existe um turbilhão de coisas que estão aflorando a todo momento. E esse turbilhão é o nosso ego. O nosso ego que está aflorando, que está dizendo, não, eu não mereço isso, eu não sou assim, eu não sou assado. As pessoas não podem fazer isso, não podem pisar. Mas elas estão pisando nelas mesmas. Se alguém pisa em cima de ti, não é... Claro, a gente vai sentir aquela dor, pode sentir aquela dor e pode transmutar aquilo. Pode passar disso sem sentir nada. Não é uma coisa de dizer assim, ah, é uma coisa fácil. É mais fácil falar do que fazer. Isso é lógico que é mais fácil falar do que fazer. Mas existe sempre um início. Nessa caminhada, que é a caminhada interior, nós temos que ter um início. E esse início é dar o primeiro passo na aceitação. Não quer dizer que nós não vamos nos defender fisicamente, não. Mas nós só vamos retribuir, ou vamos devolver para essa pessoa, no mesmo nível dela, se nós nos colocarmos naquele nível. Aí conta uma história de Buda, que Buda estava meditando embaixo de uma árvore, e chegou uma pessoa, um cara lá, e começou a difamar ele, porque ele era ladrão, ele era isso, ele era aquilo, e toda sorte de porcaria, por assim dizer, que ele pudesse dizer em relação ao Buda. E o Buda ficou olhando para ele e não disse nada. Quando o cara terminou, o Buda olhou para ele e disse, já terminou? Ele disse, já terminei. Então, pega teu presente e leva embora, porque eu não quero. Então, isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto seria, é, seria não, é, o fato de nós termos que olhar para dentro de nós, e observar, não é questão do revidar, mas quem, quem é esse, essa parte dentro de nós, que está saindo para fora, e que está tentando também, não, tu não vai sair daqui sem eu te dar o troco. Quem é esse que está se sentindo afrontado, prejudicado, humilhado? Todas essas coisas que a gente sabe que o ser humano tem, e todos nós temos. E pode ser que a gente, na caminhada, nós tenhamos um nível de compreensão, num determinado momento, mas mais adiante, mesmo depois de ter passado por aquele nível, vem uma outra pessoa e consegue, ali nos humilhar, ou talvez nos afrontar com as suas palavras, com a sua forma de agir, ou porque nos agride de alguma forma. Então, quer dizer o quê? Que lá dentro, dentro de nós, existe alguma coisa que ainda está, o quê? Ressoando com aquela pessoa. Então, a pessoa que está vindo fazer isso, em relação a nós, esse é um outro aspecto, ela nos serve de espelho, porque nós estamos reagindo frente a essa humilhação, e quem é que está reagindo? Quem é que está sendo afrontado? O quê que está saindo de dentro de nós, em relação àquela pessoa? O quê que nós não gostamos nela? Do quê que nós não gostamos nela? Não é simplesmente o fato do nosso julgamento, nem porque nós também vamos julgar essa pessoa, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ela é arrogante, e sabe lá quanta coisa mais essa pessoa está nos jogando na cara, porque ela não gosta de nós, vamos por assim dizer. Então, esse posicionamento interno de aceitação, eu explico isso no outro vídeo, que eu falo a respeito da transmutação disso, ou seja, a gente não tem que ficar acolhendo, não tem que estar tendo resistência dentro de si, eu não vou aprofundar isso, mas o fato é, aceitação, tudo bem, tu acha que é isso? A tua forma de pensar é essa? Tudo bem, sinto muito, não precisa falar nada para a pessoa, pode só simplesmente observar ela, e ela não vai ter o que fazer, aquilo vai ficar que nem um cheque em branco, tem um cheque sem fundo, que ela nos deu, mas eu não quero aquilo, é um presente que eu não quero, leva embora teu presente, e isso é uma forma, então, não precisa ficar com remorso, não precisa ter culpa, não tem culpa nenhuma, a questão é, deixa a pessoa ser o que ela é, como ela quiser ser, porque isso é um problema dela, não é teu, e assim, tu vai vendo que as pessoas vão passar pela tua vida, elas vão te mostrar várias coisas, e essas coisas, no fim, em vez de te prejudicar, vão te ajudar, vão te mostrar um outro caminho, que é o caminho do outro conhecimento, para ficar em paz consigo, porque se eu não reajo, frente a afronta do meu semelhante, e hoje em dia, nós somos afrontados de diversas formas, se eu não tiver nenhuma resistência, não tem por que ser infeliz, vai ter muito mais espaço, para o próprio amor, então é isso, eu espero que eu tenha, conseguido te ajudar, a ti, e outras pessoas também, que talvez precisem disso, desejo aí, uma boa noite, e tudo de bom, e fiquem em paz, ok? Muito obrigado.